MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito bacana, ó, particularmente ficou top, a miniatura ficou parecendo carro de verdade, ficou muito top. Então vale a pena, assiste aí, do começo até o fim, não pula, não perde as partes que eu estou ensinando direitinho, como substituir as rodas, tá? Ficou muito bacana esse vídeo, galera. Desde já, obrigado a todos, não esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar aí o que vocês acharam. E essa semana é meu aniversário, galera, é dia 17 do 12 agora, estou fazendo... Hum, mistério, não vou falar. Mas estou ficando bem velho já, já estou na idade média, ó, estou ficando velho já. Já estou saindo da casa dos 30, né? É, rapaziada, fazendo o que, né? Nós vamos já para a casa dos 4.0, é, estou ficando velho, rapaziada. Mas é um processo da vida e que bom, né? Enquanto as pessoas aí já não foram embora, não tiveram nem a oportunidade de envelhecer, né? Então estamos aí na meia-idade, entrando na meia-idade para ficar velho. Se Deus quiser, vamos conseguir ficar velho, né? Porque eu não quero ir embora antes, não, né? Tá bom, galera? Assista esse vídeo aí que está muito bacana. E acompanha aí! Fui! Meus queridos, vou mostrar um pouquinho deste lupo, que talvez seja o Polo, né? Mas um que não veio para o Brasil. Vou mostrar rapidinho de detalhes para vocês antes de substituir as rodas, tá? Olha só que bacana as rodas que vão para o Gol. Depois, galera, eu vou estar comprando uma roda para este daqui, tá? Aí eu não sei se eu coloco uma orbital nele. Depois eu vejo. Eu não vou deixar com as rodas do Golzinho, que não combina, né? Aí depois, se vocês quiserem, que é o gravo, substituindo essas rodas aí. Aliás, essas rodas não, né? Colocando as rodas novas nesse lupo aqui, vocês avisam. Olha lá, da escala 1x43, lá, Volkswagen lupo. Ó, bem feita, hein? A parte aqui, debaixo do assoalho. Nossa, ele quase não tem... Tem porta-mala, gente. Olha isso. Já começa os bancos ali. Acho que o tamanho é o menor que um U no porta-mala, hein? Mas é um carrinho bonitinho, né? A frente do Polo, as lanternas, né? Tudo do Polo. Muito bacana. Mas esse aqui não veio pro Brasil, não. Bom, vamos lá, galera. Já vou meio que desmontar pra ganhar tempo. Já deixar no esquema aqui pra estar mostrando pra vocês. Aí, por enquanto, ele vai ficar com essas rodas do Gol, que vai ficar bem esquisito, né? Mas depois eu vou estar comprando roda pra ele, pra substituir ele, colocar uma rodinha bacana. Acho que uma Orbital nesse aqui ficaria legal, né? O que vocês acham? Comentem aí. E não esquece de nos ajudar, dando aquele like e se inscrever no canal. Dá uma força aí. Se inscreva no canal, ajude no engajamento, pra estar cada vez mais mostrando esse conteúdo para as pessoas que são apaixonadas por miniaturas e carros, é claro. Vamos lá, galera. Já volto com vocês. Pronto, rapaziada. Já desmontei aqui pra adiantar o vídeo. Pode ver que estão todas desmontadas, né? Todas desmontadas. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Preste atenção pra quem quiser fazer essa modificação, ó. Tá vendo a roda aqui? Deixa eu dar um... Colocar um zoom. Ó. Essa parte aqui, ela não gira. Ó. Tá vendo? Presta atenção, ó. Ó. Peraí, deixa eu pegar por aqui que vocês vão ver melhor. Tá vendo, ó. Ela tem um encaixe pra você colocar. Eu até pensei e falei, ixi, meu, não vai dar certo pra substituir as rodas. Mas dá, tá, galera? Porque aqui, ó, você olha o eixo, ó. E roda livre. E aqui tá preso. Então, essa pecinha, toma cuidado pra não perder, porque depois você vai ter que colocá-la de novo. Ela tá aqui, ó. Eu já desmontei uma parte, vou desmontar na frente de vocês. Pra vocês olharem, ó. Ó que bacana. A rodinha, que top. Eita, esse golzão vai ficar lindo, hein? Ó. Tá vendo? Tem que guardar essa pecinha aqui, ó. Eu tô tentando inclinar pra vocês verem direitinho, ó. Tá vendo, ó. E ela vai encaixada. Então, isso aqui é um apoio pra roda. Cuidado pra não perder essa peça. Né, ó. Já tá aqui as peças. Os pneus eu tirei. Vou ver se serve no gol. Se não servir, eu coloco do gol. Aqui, ó. É um movimento, né? Giratório. Mas esse aqui eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou precisar de um auxílio. Uma ferramenta pra segurar pra mim. Então, coloca no meio, né? Provavelmente vai marcar ela. Então, você coloca no meio, segura com o alicate e gira, ó. Aí ela sai. Você faz esse movimento de torção. Ela sai, ó. Tá vendo? Olha lá. Saiu sem danificar. Já temos um par de roda. Esse aqui eu vou guardar esse eixo. Porque, claro, é desse daqui. Mas, mais pra frente eu vou... Como eu falei pra vocês, eu troco as rodas. Coloco uma outra roda pra... Tá vendendo ou tá trocando em outra miniatura. Porque, claro que a pessoa não vai querer... Nossa, a roda véia do gol, né? Vamos lá agora tirar esse, ó. Então, eu seguro aqui. Ó, eu vou tirar o pneu. Ó. Tiro o pneu pra facilitar. Tiro o outro pneu. Tem que fazer um pouco de força, tá, galera? E segura aqui. Aqui vai ter que ser na mão mesmo. Porque se for colocar isso aqui, ó. Vai machucar a peça. Vai estragar. Não vai rolar. Então, vai ter que forçar mesmo na mão. Então, você, ó. Pressiona aqui, ó. Ó. Segura aqui. E com essa aqui, você tenta girar. Ó. Ou tenta pôr as duas mãos aqui, ó. Tem que dar um jeito. Vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Ó. Da frente, eu consegui fácil. Ai, dói os dedos. Vai dar um tempo. Galera, eu voltei. Tava duro demais. Muito duro. Então, eu tive que colocar alicate. Coisa que eu não queria. Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Vou colocar aqui só pra vocês olharem. Então, ó. Ela tava assim. Com o pano. Eu apoiei aqui, ó. Travei a roda. Segurei. Vim com alicate. Aqui no meio, entre a roda. Ó. Né? Entre esses vãozinhos. E puxei. Não gosto de fazer isso. Por quê? Porque acaba marcando a roda. Marcou, Leandro? Marcou um pouquinho. Mas, foi algo bem... Sutil. Mas, marcou. Pronto. Vamos ver se eu consigo... Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ela marcou bem aqui, ó. Mas, é um negócio quase imperceptível. Ainda eu voltei um pouquinho com o dedo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Bem aqui, ó. Marcou. Era impossível tirar. Tava duro demais. Aí, aqui. Aquele mesmo processo. Segura aqui. E... Gira até tirar. Aí, ó. Depois que sai a primeira, meu amigo. Aí, o resto vai tranquilo. Agora, vamos lá. Montar estas rodas. Vamos ver se vai dar nos eixos do Gol, né? Tem essa também. Apesar que se eu for comprar roda nova... Cara, até dá no eixo do Gol. Mas, fica muito, ó. Muito fácil tirar. Teria que meter a cola. Eu não sei se eu quero fazer isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Se o eixo do Gol for igual aqui. Só um pouquinho maior. Do Gol. Ó. Praticamente igual. Então, esse aqui seria... Traseiro. Deixa eu ver isso aqui. E o dianteiro. É, acho que eu vou ter que substituir. Não vai ter jeito. Senão, não vai rolar. É, ó. Isso aqui dá certo. Esse é o do Gol. Vamos ver. Deixa eu ver qual a roda dele original, ó. Tá girando. É o importante. Ó. Fica legal com a roda original dele. Então, vamos deixar com a roda original, ó. Ó. Não pega. Então, substitui tudo, tá, galera? Foi o eixo. Foi tudo. Rapaziada. Vai ficar show. Essas rodas. Vamos lá. Do Gol. Eu vou montar aqui. Vou dar um pause. Vou montar rapidão. Pra evitar não ficar muito comprido. E vocês vão ver como vai ficar. Do Gol, não. Desculpa. O Polo, né? Ó. Tá girando livre. Meu. Vai ficar legal o Golzinho. Eu vou vir com o Polo já montado. E eu mostro pra vocês rapidão. E a gente já viu o Gol. Pera aí. Essa peça aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela entra na roda. Ó. Dá pra ver? Ó. Nossa, a câmera não tá focando. Olha lá. Ó. 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 Tá vendo? Ó. Então, esse todo espaço gigante dela diminui. Olha lá, ó. Tá vendo? É importante. Aqui eu já montei, ó. Pra não ficar bamba as rodas, né? Ó. Isso aqui precisa dessas pecinhas. Por isso que é importante guardar. Quando você for trocar o pneu e montar o novo, vai precisar usar. Já volto. Eu não sei se vocês comentam. Aí vocês acharam que ficou ridículo. É. Não ficou lá aquelas coisas. Talvez se pintasse a roda de preto, né? Poderia até ficar com ela. Não sei. Mas depois a gente compra uma orbital, né? Uma outra roda. Que eu acho que vai ficar bem legal nesse carro aqui. Aí eu mostro pra vocês antes de trocar por outro ou vender, tá? Mas ficou assim, ó. Não sei se ficou legal. Comenta aí. Acho que não, né, galera? Fica meio estranho, né? Ficou parecendo um carro bem popularzão, né? Acho que não ficou bacana com essas rodas aqui, não. Comenta aí. Fala o que vocês acharam com essas rodas. Mas eu acho que depois a gente compra uma rodinha legal pra ele e troca. Mas, ó. Ficou bacana, tá vendo? Eu usei todos os encaixes devido, ó. Ficou até melhor do que a adaptação. De que essa roda aqui ficou melhor que a do Gol. Isso eu garanto pra vocês. O Gol ali ficou... Deu trabalho. Mas, vou montar agora o Gol. Vamos ver o resultado. Galera, ficou muito top. Vou mostrar pra vocês. Olha só como ficou o nosso Gol. Ficou até meio rebaixado, né? Olha. Gente, que bacana. É outro carro. Olha isso com essas rodinhas. Que top que ficou, galera. Olha. Deixa eu colocar um zoom aqui. Olha isso. Fala se não ficou bacana, ó. Eu vou fazer um clipe agora do antes e depois. Vou colocar agora aqui no final. E vocês olham a diferença. Como tava e agora como ficou. Galera. É outro Gol. Olha que bonito. E eu tenho certeza que vai ter bastante gente querendo fazer isso aqui. aqui agora. Olha só. Que show que ficou o Gol, galera. É. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Né? Isso aí, rapaziada. Transformação dos caras. Uh, ficou zoadinho. Vamos colocar assim, né? Mas depois a gente coloca uma roda top pra ele. Galera, brigadão por tudo. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Fiquem com o clipe. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri